Quer aprender a fazer esse delicioso pirão de ovos? Então acompanhe esse vídeo até o final que eu estarei te ensinando passo a passo como fazer esse pirão saboroso. Oi gente, tudo bem com vocês? Sou Kelly Sangella Mendes e hoje eu venho compartilhar com vocês mais um vídeo de receitas. Isso mesmo gente, hoje eu estarei fazendo a minha janta, estou aqui no trabalho e estou fazendo um pirãozinho para me jantar, um pirão de ovos e vim compartilhar com vocês essa dica de culinária, é bem rápido, é simples e muito saboroso. Espero muito que vocês gostem e já peço para você garantir para mim um joinha neste vídeo já logo no início para você não se esquecer. E se é novo por aqui, seja bem-vinda, aproveita e já se inscreva no canal, ative o sininho. Aqui eu converso de tudo um pouco, assim sempre que tiver novidade você já vai ser notificado e vir conferir, né? Então minha gente, sem mais enrolação, vamos lá preparar esse pirão. Vamos me acompanhar passo a passo. Bom gente, já estou aqui com a panela, aqui no fogo. Coloquei um pouquinho de óleo, não precisa ser muito. Já pisei o alho, uns dois, três dentes de alho, que eu gosto mesmo. Então já estou colocando aqui, já mexendo um pouquinho. E agora eu acrescento a cebola. A quantidade, gente, de alho e cebola é a gosto. Coloca o tanto que você gostar e achar necessário, né? Vamos mexendo. Coloquei aqui um pouquinho de pimentão também. Quantidade a gosto. Se gosta, coloca. Se não gosta, não tem problema, né? E agora, minha gente, eu vou colocar um tiquinho de sal aqui, né? Tem essa mania, né? Colocar um pouquinho de sal, né? E vamos refogando aqui. Já murchou um pouquinho a cebola. Eu venho acrescentando aqui um temperinho. Esse tempero, minha gente, é o tempero mineiro, que eu coloquei um pouco. E após isso, coloco água, né? Vou colocando água. E agora, gente, eu estou picando uma pimenta de cheiro. Isso aqui, ó. Pimenta de cheiro. Já vou picando. Se você quiser, pode já estar colocando mesmo pisada. Pode pisar, né? Eu prefiro picotar ela desse jeito aqui, né? Vamos colocar uma pimenta de cheiro. Bom, gente. Agora, eu vou colocar aqui um pouquinho de pimenta do reino. Né? Eu pisei ela. Não tinha moída. E eu prefiro ela assim, de caroço, pra me pisar. E agora, já está fervendo aqui o nosso caldo. E eu já estou colocando cheiro verde, né? Que é a cebolinha. E o coentro, né? Colocando aqui. Pronto. Vou pegar aqui também, gente, mais um pouquinho de água. E acrescentar aqui, né? Logo em seguida, eu estou colocando o tomate. É só um pouquinho de tomate. Eu creio que é um pouquinho, né? Em cada vasilha. Dá mais ou menos um tomate grande. Que eu já tinha aqui picado. Então, eu já trouxe assim. Acrescentei mais um pouquinho de sal. Lembrando que o tomate, eu gosto de colocar quando eu estou recheando, né? O alho, a cebola. O negócio que eu estava esquecendo o tomate, minha gente. Por isso que eu coloquei aí nessa hora, né? E estou aqui vendo direitinho, né? Agora, eu vou colocar a farinha. É uma farinha bem fininha. E eu vou colocando aos pouquinhos. E mexendo. Lembrando que eu já experimentei o sal. Antes, pra ver se precisava demais ou não. Então, e vai fazendo desse jeito, gente. Não coloca muito. Coloca pouquinho. Vai mexendo. Pra que ela não venha embolorar, tá? Que senão estraga, né? E vai mexendo aos pouquinhos. Lembrando que o fogo também ainda está ligado. Não apaguei o fogo, tá? Tem pessoas que preferem colocar os ovos primeiro, né? E depois tira os ovos. Coloca a farinha. Depois coloca os ovos já cozidos aí dentro novamente. Isso pra mim é trabalhoso. Então, eu prefiro a forma que eu acho mais prática pra mim. Eu coloco a farinha, né? Até eu achar que tá no ponto, né? E após isso, eu vou mexendo. Mexendo. Quando eu acho que tá no ponto, aí sim, eu venho e coloco os ovos. Aí, pra mim, já tá no ponto. Abaixei o fogo. E agora, eu vou acrescentar os ovos aqui. Pra vocês estarem acompanhando, né? Então, gente, tô quebrando ovos aqui no copinho, né? Vai que apareça um estragado e acaba com o nosso pirão. Aí, não dá certo, né? Coloquei o primeiro. Vou colocar aqui mais um. Sempre com fogo ligado. O fogo tá baixo, né? E eu vou quebrando os ovos aqui e vou tá colocando. Aqui, eu vou fazer com quatro ovos. Quatro ovos já é o suficiente pra esse pirão, né? Já tá ótimo. Joga essas cascas fora. E é isso, gente, né? Agora, eu aumentei um pouquinho mais o fogo. Não tanto, né? E vou colocar a tampa aqui pra abafar um pouquinho. Essa tampa não é dessa vazia. Essa frigideira, ela não tem tampa, né? Mas, eu abafei um pouquinho. Agora, alguns minutos depois, eu venho. Dei uma mexidinha aqui. Eu achei que o caldo deu engrossada muito rápido. Então, eu venho e já acrescento um pouquinho de água. E não tem nada demais, tá? Coloquei um pouquinho de água. Pronto. Vou mexendo. Porque é importante não deixar grudar no fundo da panela, gente. Senão, vai estragar o seu pirão, né? Então, dá uma mexidinha. Depois que os ovos começarem a cozinhar, você dá uma mexidinha. Por isso, é importante abafar. E eu venho aqui e já coloquei mais um pouquinho de água. Porque eu ainda achei que engrossou muito. E pronto, minha gente. Que nosso pirão já tá no jeito. Já apaguei o fogo. E vamos ver como que ficou. Então, gente. Vocês viram como que é fácil fazer esse pirão? Olha o resultado aqui. Que delícia. Muito fácil. Rápido. Então, não precisa muitas coisas pra você estar fazendo esse pirão. E ele fica muito saboroso. E também é uma outra maneira de você estar fazendo ovos. Às vezes, a pessoa costuma cozido, frito. Então, essa é outra maneira. E que tem sustância, gente. Esse pirão, ele sustenta muito mesmo. Então, façam aí. Espero muito que vocês tenham gostado desta receitinha. Façam e me digam aí nos comentários o que vocês acharam. Compartilhe esse vídeo com sua amiga, seu amigo. Isso vai me ajudar muito. E se inscreva no canal se você não é inscrito. Ative o sininho. E deixe o seu joinha pra mim, tá bom? Espero muito ter ajudado cada um de vocês. E façam que vocês vão gostar. Até o próximo vídeo aqui no canal. Tchau, tchau.